Oi meus amores, voltei com mais um vídeo e como vocês viram no título aí, o vídeo hoje é sobre esse cabelo maravilhoso que se chama 3C Dara Como vocês viram aí em um dos meus vídeos anteriores, agora eu tenho uma loja online de laces que se chama Preta Cor Wig, tá bom? E esse aqui é um dos cabelos da minha loja, a Bruna Cacheira e a Jaqueline Santos também fizeram resenhas de outras laces que já tem na minha lojinha Então eu vou deixar o vídeo delas linkado aqui nos cards pra vocês assistirem também, porque são dois modelos diferentes desse aqui Como o próprio nome já diz, esse cabelo é um cabelo que é bem semelhante a um cacho do tipo 3C, tá? Ele é um cabelo sintético e a cor dele é a cor 1, que é a cor preta Por incrível que pareça, este belo hair aqui não é uma lace front O que é lace front, Eva? São as perucas que tem a simulação de couro cabeludo bem na parte da frente Também com aquela lace na parte da frente, o que deixa a peruca com um acabamento mais natural Essa daqui é uma health wig, ela não tem a lace na frente, mas ela tem a invisible part Que é aquela repartição que tem geralmente em um dos lados da lace ou às vezes no meio, tá? Porém, apesar dela não ser uma lace front e sim ser uma health wig, ela é muito natural, gente Olha esse cabelo, quem disse que isso daqui é uma peruca? Então pelo fato dela não ter a lace, ela tem muitos babies hair aqui na parte da frente da cabeça E ela tem franja, então você pode jogar a franja mais pro lado Você pode jogar a franja assim totalmente pra frente como eu tô usando E deixa eu olhar aqui no espelho pra mostrar pra vocês A repartição delas é aqui, ó Aqui que fica a invisible part Mas eu pessoalmente não gosto de usar assim porque eu acho que na repartição, a lace cacheada Se usar ela na repartição dela, ela não fica tão natural, ó Eu acho que fica muito assim bem divididinho, sabe? Até que essa daqui ainda continua natural Mas algumas realmente não ficam, então deixa eu botar ela pro lugar Então eu gosto de usar ela assim, tá vendo? Ela tá com a franja toda pra frente Às vezes eu reparto ela do lado de cá Mas onde tem a invisible part, geralmente eu não reparto Mas isso assim é bem coisa de gosto mesmo, fica a critério da pessoa E outra coisa também As health wigs, como eu falei, elas não têm a lace na parte da frente Então vocês têm que deixar um ou dois dedos de cabelo de vocês assim pra fora, tá? Porque aí você mescla o seu cabelo com o cabelo da lace Mas no caso dessa lace aqui, se você usar como eu tô usando assim com a franja dela bem pra frente Nem precisa colocar o seu cabelo amostra, ó Tá vendo? Fica super natural, gente Outra coisa bem legal é que ela é uma lace mais curtinha Então as laces mais curtas, geralmente elas duram muito mais tempo Então vai durar, ao invés de durar em seis meses Ela pode chegar até a durar um ano por você Caso vocês não façam uso diário As minhas laces, praticamente todas eu tenho elas até hoje, tá? Dois modelos, eu me desfiz dela Eu vendi pra outras pessoas Mas dois modelos que um deles tem mais de um ano que tá comigo Eu tenho até hoje, usei esses dias uma lace minha cacheada Porque eu não faço uso diário delas Se vocês usarem a lace todo dia, a cacheada vai durar em seis meses ou menos Dependendo dos seus cuidados E as laces geralmente duram mais Essa health wig Se eu falei lace, eu falei errado, tá gente? É o costume, que ela é uma health wig Ela tem três pentinhos Um pentinho na parte de trás da nuca E dois bem aqui centralizado na cabeça Bem aqui centralizado na parte da frente da cabeça E como eu falei pra vocês, ela tem muito baby hair, gente Fica muito natural Mesmo se vocês não jogarem o franjão pra frente como eu fiz Ela tem alça reguladora, tá? Então vocês podem ajustar aí de acordo com o tamanho da cabeça E outra coisa que acontece também é que o passar do tempo conforme vocês vão utilizando as lace Elas costumam ficar um pouquinho mais folgadas As wigs no caso Que essa daqui não é lace Elas costumam ficar um pouquinho mais folgadas E vocês vão e ajustam com essa alcinha reguladora Sobre toque, gente, o toque dela é muito macio Ela é muito leve, é muito, muito gostosa O toque realmente parece muito um cabelo natural E é um modelo que com certeza vocês vão me ver usando muito, muito, muito Porque ela combinou muito comigo Dificilmente alguém vai falar com isso aqui no meu cabelo, sabe? E eu gosto de cabelos mais curtos justamente por conta da praticidade Essa lace aqui também tem em outras cores Então eu pretendo mais pra frente trazer outras cores pra vocês Um tom mais chocolate, de repente com luzes também E vai estar tudo lá na minha loja online Vou deixar a minha loja aqui Ou então no box de informações Tem também a fanpage no Instagram Segue a fanpage, segue o Instagram Porque é muito em breve e eu vou sortear uma lace pra vocês, tá bom? Lembrando que todas as pessoas que comprarem as minhas laces via depósito bancário Vão receber acessórios, ó Esses brincos aqui são lá da The Lua Story Então vocês vão receber um brinco da The Lua Story enquanto durar os estoques, tá bom? Então não deixe de seguir o Instagram Principalmente porque eu vou postar as fotos dos acessórios por lá Se você não viu ainda esse vídeo Onde eu contei toda a minha história Toda a minha trajetória de trabalho Desde os meus 13 anos de idade Contei por que eu resolvi abrir a loja preta cor wig Por que eu resolvi vender laces Tem um vídeo explicando tudo isso Vai ficar linkado aqui nos cards também Então é muito importante que vocês vão lá conferir esse vídeo, tá bom? E comenta lá também o que vocês acharam Se gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim Me conta tudo aqui abaixo o que vocês acharam desse cabelo E da novidade da minha nova loja, tá bom? Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal A gente tem vídeos novos em segunda, quarta e sexta A nossa programação mudou Agora nós temos três vídeos durante a semana Então se inscreve que aqui a gente fala muito Sobre liberdade capilar Sobre laces, cabelo, crespo, tranças Box braids, marley hair Tudo que vocês quiserem ter aqui Então é isso Um beijo enorme pra vocês, meus amores E até os próximos vídeos Tchau Tchau